Parece preocupante Não tão instável Tentar é importante Fracassar provável Entre tantas outras Escolhemos uma opção Deixar as horas Eu sei que Sem pensar pra onde ir Sem pensar na direção Sempre penso em você Como um sonho inatingível Uma história que não tem final E nem dá certo na vida real Nosso caso é impossível Eu não te entendo Você também não quer me entender E fica a rasguinha acertada No certo, no enterrado Parece preocupante Não tão instável Tentar é importante Fracassar provável Entre tantas outras Escolhemos uma opção Deixar as horas Eu sei que Sem pensar pra onde ir Sem pensar na direção Sempre penso em você Como um sonho inatingível Uma história que não tem final E nem dá certo na direção E nem dá certo na vida real Nosso caso é impossível Eu não te entendo Você também não quer me entender E fica a rasguinha acertada No certo, no errado E vamos nos sentado Sem saber até quando Ficar sem acertar No certo, no errado Sempre penso em você 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 A CIDADE NO BRASIL